CC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Vamos lá, Brunão, traz pra gente os gráficos da terra do tio Sam, pode falar da curva de juros por lá, os idos de 10 anos, DXY, S&P, e se quiser já pode emendar também pra trazer pra gente os gráficos das commodities. Vai lá, Brunão. Vamos lá, Diego, começo com o motorista aqui que por hora não tá dirigindo, né, a nossa dólinha tá caindo, enquanto o DXY aqui, ou pelo menos estava, né, enquanto o DXY fez o mesmo movimento do dólar, obviamente que num gráfico de mais importância, gráfico diário aqui, pessoal, que movimento foi esse? Foi um CTRL-C, CTRL-V aqui, de uma pernada, de um fluxo de queda, que terminou aqui em 99.661, e o DXY naturalmente, tecnicamente, melhor dizendo, respira, tá? Isso é comum, respira até muito simétrico, agora com esse aqui, então a primeira região laranjinha é uma região já de estabilização de preços do DXY. Então, nesse momento, pessoal, a gente tem uma inflação mais baixa aqui no país, expectativa de um corte de juros maior, e o DXY subindo. Por isso que a simetria hoje não tá tão legal assim pra você vender dólar, tá certo? Mas você pode, de repente, ter uma tese que treta Rússia e Ucrânia, bombou os grãos, então vem dólares pra países emergentes, vai entrar dólar aí por causa de uma possível inflação, não só de commodities de grãos, mas também outras commodities estão subindo. Então, a gente tem narrativas truncadas, você tem que pular em um barco ou em outro, tá? Hoje, o DXY, o pessoal, deve ficar estável, tá? Mas vem de um rally aí já de uma semana, então, portanto, há uma assimetria, se você quiser pular pro barco dos compradores do contrato de agosto, por exemplo, pro nosso dólar, você não estaria sozinho, tem uma subidinha do DXY importante, e uma inflação maior aqui no Brasil, forçando aí, ou pelo menos criando uma narrativa de um corte de juros maior. DXY pra cima, então, a Diego é um pra cima estável, pra cima também está o yield americano, então ele está mais pra estável do que pra cima, mas sim, nos últimos quatro pregões, o clube de juros americano subiu, e o S&P, que vive a narrativa do cenário corporativo, nem aí, nem aí pro dólar, nem aí pra commodities por hora, tá? Uma possível inflação aí dos combustíveis, e também nem aí pro seu yield, né? Então, nesse momento, o S&P vive o cenário corporativo, semana importante de resultados, tá numa mega resistência, tá? Mega resistência e com múltiplos esticados, tá? Diferentemente do Ibovespa, que também chega em resistências, mas com múltiplos lá no chão, tá? Com a subida das commodities, mais resiliência ali pros resultados dos principais blue chips, então, o Ibovespa tá mais barato do que o S&P, pessoal, o S&P tem suporte, pra mim somente em 4.456,75. Antes disso, eu vou continuar dizendo que não há muito o que fazer, não há muito o que abrir de posição no S&P, não dá pra apostar contra, tá? Porque os resultados podem vir fortes, acima de contato, e ele pode romper máxima histórica, mas ainda tá caro, né? Pelo menos tecnicamente não muito interessante pra se abrir posição, vai só surfando, quem foi o felizardo aí que tem posição, vai só subindo seus stops, tá? Olhando pro minério de ferro, região de resistência, pessoal, sazonalidade ainda não é a melhor dos mundos, mas já ajudou o suficiente, tá? Estamos chegando no fim aqui de julho, Vale vai reportar o seu resultado, daí vira um dividendo logo após, então a Vale cada vez menos, vai depender aqui de como é que dá o minério de ferro, e mais do micro, né? Resultado e dividendo. Acho que o minério de ferro, ele performou muito bem, tá performando muito bem dentro do cenário base pra esse ano. Tá em resistência, pessoal, mas ele deve ficar por ali. A narrativa tá muito pró com mortes, enquanto o Dolin ali, o DXY, apesar do ralizinho de alta, rompeu uma mínima muito importante, que foi a dos 100 mil pontos. Então essa narrativa, aquilo do minério de ferro, não vejo longevo, tá? Ali no próximo mês, agosto, ela deve esvaziar, e o minério de ferro até ceder, tá certo? Pra que somente lá no final de setembro, a gente tenha ali, sazonalmente, o minério vindo forte, quem sabe aí o Polite Burro, a China, manda valer uma política também pro setor de construção civil, tá, de estima. Mas o minério de ferro não nos impede de subir, vale, continua com a simetria pra cima, porque o minério de ferro sobe hoje. E o petróleo, pessoal, se aproxima, assim como o 113, o 114, o 117, o 122 do minério são, para o petróleo, o 83 é o primeiro ponto que, olha, para a sua PetroRio, para a sua 3R Petróleo, o petróleo finalmente chegou, tá, no primeiro ponto. 83 e 37, é uma região de resistência. Então, hoje a abertura deve ser positiva, mas o petróleo, ao longo do dia, pode ser um cara que não vai muito bem, tá, já está negativo no pregão de hoje. Então, vejo a narrativa da abertura, de não muito positiva, mas o trade de hoje mais forte, provavelmente vai estar no micro, né, vai estar na inflação, vai estar nas ações que são conectadas com juros. Hoje é um possível dia de small caps. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.